Milhões de ideias e compromissos na cabeça, 2019 foi pra muitos aí uma correria sem fim, oxe, pesou, né? E na nossa ilusão, tudo pode mudar após o Réveillon, assim seja. Até pode, né? Desde que a gente haja, tem que botar o planejamento em dia, tem que planejar e agir. Ainda dá tempo de traçar as nossas metas pra este ano e realizar algumas das nossas metas também, por que não? Então, vamos saber um pouquinho mais como planejar tudo isso e realizar com a coach que tá aqui comigo, Jussi Nunes. Feliz Ano Novo! Obrigada e comente pra todos! Que 2020 seja mais leve e produtivo, né? Se assim fizermos, será! Olha aí, viu? É disso que eu tô falando, garota! Muito bem! Quando a gente fala em metas, a gente pensa em coisas mirabolantes, que não, né? Às vezes inalcançáveis, né, Jussi? Ainda dá tempo de a gente planejar umas coisinhas que dá pra executar, já começar a executar, não dá? Sim, sim, com certeza! Tem que avaliar as metas em todas as áreas da sua vida. As pessoas, elas fazem planos materiais, mas a partir do momento, que também é legal, né? Mas a partir do momento que a gente começar a fazer outros planos pra nossa mente, pro nosso espírito, pro nosso físico, quando a gente começa a ser, a gente começa a ter mais facilidade de ter. Exato! Aí me diz uma coisa, por que a gente acaba não realizando muitas daquelas metas que a gente tinha programado? Então, se a gente tem bem definido o que a gente quer, e eu digo definido é detalhes de forma escrita, se a gente não realizou, é possivelmente ou porque a gente não agiu o suficiente pra aquilo, ou então porque tinha uma crença que nos limitou. Tem gente que age, 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 trabalha bastante pra conseguir, mas não acredita que pode ter a realização daquele sonho. Aí o negócio não acontece. E aí é que a gente fica atravancado. Exatamente! O que a gente precisa de fato, então, pra realizar mais na nossa vida? Pra que não fique só naquele plano mental? Porque a gente não tem o hábito de dizer, não, eu quero fazer isso, colocar no papel, sei lá, traçar exatamente. A gente só quer. E esse querer tá muito longe. Como é que a gente faz pra realizar mais e não só querer? Então, a gente precisa primeiro ter bem claro o que é que a gente quer. E se a gente quer de verdade, porque às vezes a gente quer alguma coisa que porque todo mundo tem. Ai, Júcia, eu não sou dessas. Não, isso é inconsciente às vezes, né? Então, primeiro a gente tem que ter bem definido o que eu quero. E depois, eu tenho que ter um plano de ação pra aquilo acontecer. E tem que estar trabalhando paralelamente com a crença positiva em relação àquilo. Se eu quero ter mais dinheiro em 2020, certo? Eu tenho que dar o valor que eu quero, né? Eu preciso deixar bem claro isso e eu preciso acreditar que eu posso ter isso também. Porque senão não vai adiantar. Eu vou trabalhar, 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 o dinheiro vem, mas ele sai na mesma proporção que ele vem. E assim por diante, né? A espiritualidade também. Tudo que você quiser, que seja qualquer área da tua vida, saúde, disposição, espiritualidade, alguma coisa nova pra sua profissão, precisa ter bem claro. E depois um plano de ação. O que é que eu vou fazer? E eu preciso acreditar que aquilo vai acontecer. Até porque quando você tem uma coisa muito clara, né, Jússi? Ainda que você não tenha exatamente o plano pra chegar até ela. Mas você sabe, opa, esse vai me tirar do caminho, esse não. É. Você tem que saber, na verdade, o quê? O como as coisas acontecem. É que o teu cérebro tem um sistema SAR. Que é um sistema que fica mais ou menos nessa parte do cérebro, que trabalha como antena. Então, quando você decide algo, e de preferência, se você puder escrever que isso intensifica no cérebro, ele busca no externo oportunidades pra que você realize aquilo mais rapidamente. Então, é como quando você decide comprar um carro X e começa só a ver aquele carro na rua. Meu, todo mundo tem. Mas é porque o teu cérebro recebeu essa informação, ele fica mais focado. Você vai ver e ouvir coisas relacionadas àquilo com mais facilidade, porque ele está preparado pra buscar no externo o que é seu. E quando a gente não define, ele fica meio... Eu digo, ele fica bugando, né? O cérebro fica bugando, ele não sabe pra onde ir. Bate na parede e volta. É, exato. Bate na parede e volta. Fica. É um bumerangue. Aí você, ah, eu quero isso. Ah, mas eu não quero mais. Ah, mas eu quero isso. Mas eu não quero mais. Então, o cérebro vai, busca informação, aí você já muda de ideia o tempo inteiro. Não tem problema de mudar de ideia, mas também você precisa definir alguma coisa certa. Então, o primeiro é parar, pra olhar toda a tua vida e pensar o que eu quero pra minha vida espiritual, mental, física, pra minha profissão, meus bens materiais. E depois decidir, definir e foco na meta. Desenha ali, depois segue. Os comos vêm, tá? É o quê? Aprendido. Como vem. Aprendido agora. Vamos lá, o como depois que o universo conspira a nosso favor. E ele conspira, hein? Não é. E falando nisso que você está falando agora, Jússi, é interessante, porque se o nosso cérebro tem uma antena que traz, isso fala muito da lei da atração, né? Sim. A gente pode usar... Pode não, isso já é óbvio, né? Mas como usar a lei da atração em 2020? Pra realmente conquistar, pra realmente sair da estagnação, sair daquela sensação de frustração, como a gente falou aqui em programas anteriores, não conseguir realizar, né? Que tem aquele sentimento de culpa. Então, como é que a gente faz pra realmente atrair o que a gente precisa e o que a gente realmente quer? Eu vou dar um exercício bem prático. Bora lá aprender, gente. E vale muito a pena você escolher o teu principal sonho pra 2020. O principal. Pra focar a tua energia toda naquele sonho. Os outros também vão acontecer, mas você vai focar o exercício nisso. Então, você vai detalhar o que você quer escrevendo, vai buscar uma imagem que se associa aquilo ali, porque o cérebro grava 60 mil vezes mais por imagem do que por linguagem. Então, o teu sistema SARA, ele tem uma informação muito mais precisa. E aí, você vai tirar 5 minutos do seu dia pra fechar os teus olhos e se imaginar vivendo aquilo ali. Se for a tua casa, já se imagina dentro da sua casa. Por que isso? Parece uma loucura, mas é pra você entrar em vibração na mesma escala hertz dos teus sonhos. Estima-se que o universo, a escala hertz natural do universo é 500 hertz. Isso é um estudo que um psiquiatra norte-americano fez. Pra eu conseguir alcançar os meus sonhos, eu tenho que chegar em 500 hertz na minha energia, certo? E se eu estiver vibrando, medo, 100 hertz, culpa, 30 hertz, como é que eu vou chegar lá e alcançar meu sonho? Então, você tem que entrar em vibração com o sonho. Você precisa sentir que tá vivendo aquilo. E durante o dia também não adianta daí você... Ai, mas não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo. Corta isso. Não adianta fazer o exercício todo e durante o dia ficar negando o que você fez no exercício. Tem várias comprovações de que isso dá muito certo. Mas é um exercício assim, aí ó, diário, constante. Cinco minutinhos com a imagem e se imaginando, percebendo. Como se você estivesse vivendo verdadeiramente aquele sonho. É, me parece assim algo que a gente já viu aqui no programa, Júcia. Aquela coisa, teve um rapaz que veio falar da Yoga do Riso que disse, finge, finge até que atinge. Isso. Então, a gente riu bastante pra que o cérebro entendesse. Porque o nosso cérebro, ele não sabe se é verdade ou se é mentira. Exatamente. Então, o que você pensa, ele sente. Agora, se é verdade ou mentira, pra ele, ó. Exatamente. Ele gera toda aquela substância, elimina no teu organismo, né, Júcia? Isso, isso mesmo. Então, isso tá ligado com tudo isso que você falou. É aí que o como vem. Porque daí você entra em vibração e começam a acontecer coisas, assim, extraordinárias. Extraordinárias mesmo. Eu tenho vários exemplos de clientes meus no meu livro, eu trago muito isso e é certeiro. Isso é uma comprovação pela física quântica que trabalha a análise da lei da tração. Então, vários estudos já comprovaram isso. Pra gente encerrar, Júcia, você, eu sei que tem uma história de vida sensacional. Por isso que eu acredito no que a Júcia fala. Porque ela tá aqui como exemplo de superação incrível. Se um dia vocês puderem conhecer o trabalho dela, vão atrás, tá bom? Vai agora já. Depois do ver mais. Mas como eu sei que você esteve vibrando muito baixo, eu sei que hoje você tá aqui em cima. Sim. E eu quero que você dê uma dica pra gente de como sair dessa vibração baixo. Eu sei que é exercício diário, tem que fazer. Mas como é que eu faço pra sair dessa que tá aqui embaixo? Porque é fácil a gente pensar, putz, mas não tem dinheiro. Ah, mas tá tão difícil. Ah, eu tô triste por isso ou por aquilo. Como que sai desse pensamento e vai pro outro, assim, pra que a gente fique vibrando lá em cima? Eu falo que é um tripé, tá? É você vibrar amor, eliminar a raiva, tá? Eliminar e perdoar. Tá? Então são coisas que... São coisas tão antigas e tão simples, mas é o que mais aumenta rapidamente a escala hertz do corpo. E quando você vibra numa escala hertz alta, e a gente poderia ficar aqui falando desse estudo muito tempo, quem sabe a gente volta um dia falando disso. Certeza. Quando você vibra, começam a acontecer coisas na tua saúde, nos teus relacionamentos, na tua vida financeira, que os nossos olhos carnais são inexplicáveis. E não é místico, hein, gente? É científico. Então, amor, vibrando amor, eliminando a raiva e perdoando, nada de mágoa. Perdão. Tem que fazer exercício pra isso, hein? Mas dá certo. É isso aí, vamos exercitar. A dica tá dada aqui. É isso aí. Jússi, obrigada. Que 2020 seja lindo e te espero aqui novamente. Com certeza. Obrigada a todos. Até lá.